Gente querida, estou aqui no aniversário do Nina Veiga Atelier de Educação para trazer uma ótima notícia. O YouTube acabou de nos integrar como canal que aceita membros. Então, estou gravando esse vídeo a pedido mesmo lá do Clube de Autores do YouTube para dizer que eu criei três categorias de membros. A primeira delas é Brincar para Viver. Você pode colaborar mensalmente com R$ 2,99. Depois, Estética da Vida Viva. Isso, R$ 7,99. Não fiz uma colinha, agora estou pelejando. E aí, a última é Potência Afirmativa. R$ 39,99. Quem colabora com R$ 2,99 por mês e é do Brincar para Viver, vai ter um vídeo exclusivo por mês no canal. Quem é da Estética da Vida Viva, com R$ 7,99, um encontro por mês pelo Zoom no canal. E quem colabora com R$ 39,99, Potência Afirmativa, vai poder fazer parte de um grupo no Telegram, exclusivo para as apoiadoras e apoiadores do canal. Então, queria agradecer muito a vocês que estão chegando e que já estão há muito tempo seguindo as ações do Nina Veiga Ateliê de Educação, que hoje comemora 29 anos de existência e que agora tem toda essa porção virtual. E dizer dos projetos que estão em aberto. Então, estamos com o percurso da Boneca Waldorf, estamos com a jornada do Bebê Estrela, ativismo delicado, economias, vai ter inscrições abertas a partir de segunda-feira. E estou preparando a área de membros do site, exclusivo para membros, onde vamos ter vários conteúdos exclusivos para quem também apoiar o canal. É isso, gente. Eu estou com uma programação que é assim, ainda não sei se vou conseguir estrear logo essa semana, mas eu volto com o Ponto em Questão às segundas-feiras e outros projetos de live que eu estou organizando. É isso, agradeço, tinha que gravar, achei melhor já também colocar no Facebook e cumprir as tarefas lá do YouTube, que agora... Nossa, gente, vou contar, vou contar. Fiz emojis. Eu fiz selos, selos de membros novos, selos para membros de um mês, dois meses. Estou aqui, não era isso que eu tinha planejado fazer durante a tarde, não. Mas aconteceu e aí passei a tarde cuidando do canal e agradecendo, né? Por quê? Porque não teria acontecido tudo isso se vocês não tivessem apoiado. Ah, parece que tem um comentário aqui. Ah, Cristiane Schill. Obrigada, gente. Foi só gravar porque eu tenho que postar esse vídeo lá no YouTube, mas aí quis dar uma passadinha aqui no Facebook porque, confesso, estou com bastante saudades. Mas vamos ver se a partir de amanhã ou da semana que vem eu consigo firmar para a gente retomar os nossos encontros depois daquela maratona de 150 dias no ar sem parar. Aí eu precisei de uma folguinha, mas agora estou voltando. Beijo, viu, gente? Obrigada por tudo. Apoie o canal, entra no site para ver as novas ações e vamos em frente. Por quê? Porque a gente tem que fazer a potência afirmativa dessa vida que a gente vive e tentar achar os melhores caminhos para estar vivendo, resistindo e trabalhando a favor da liberdade. É isso. Beijo.